Te apresento meu grande amigo Da onde que ele veio? Vê lá de São Paulo Vê lá que ele merece Te empurrar até o tal Ah, é ruim Te apresento meu grande amigo Idiom que ele veio De BH E o que que ele merece? Põe a sua mão pra você segurar Ah Te apresento meu grande amigo Da onde que ele veio? Vê lá da Matar Aquele que ele merece A toque chuchada Ah Oi Te apresento meu grande amigo E de onde que ele veio? Lá do Acre E o que que ele merece? Arrancar seu lápis Ah, tá Mas que hein Te apresento teu grande amigo Da onde que ele veio? Vê lá do Maranhão Que que ele merece? Uma jogada no botão Ai Lé, pô Te apresento um grande amigo E qual que é o nome dele? Ô, Gêno Que é o Gêno? Deixou seu rabo ardendo É mesmo É mesmo Aprendei teu velho amigo E de onde que ele veio? Veio de Brasília E o que que ele merece? Ele merece E aí 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 E aí